Olá Starzinhas, hoje é o dia de mudar o visual, então hoje eu vim aqui com a minha prima Milena Oi Do canal Milena Lira e eu vou no salão da tia Carla fazer uma mudança no meu cabelo Coloque aqui nos comentários qual mudança vocês acham que é, se eu vou cortar, se eu vou alisar Salão que a minha mãe vai É Então se vocês querem assistir, vamos lá Bom, antes de começar a gente vai deixando o seu like se eu assisti esse tipo de vídeo E se inscreva no canal se vocês ainda não estão inscritos, então vamos lá pro vídeo Vê se não esquece e me ilumina Tá bom só Gente, eu preciso contar uma história pra vocês, a gente tava brincando de stop Ai Ela contou isso pra eu também Ai o objeto Então eu vou te contar o clima novo, gente, esquentão Esquentado o clima hoje Ela falou no stop que o clima, clima, eu, como é, equatorial, ela, esquentado Valeu Objeto, ai eu coloquei garrafa, que era com gelo Gorgonzola Objeto Gorgonzola Eu acho que era que era um negócio assim Sou foda, gente, pelo amor de Deus Eu tenho sprint aqui dela no stop Eu fui bem burra nessa daí Hobby Esfregar Eu estudava, ela esfregar Ai, foi a primeira coisa que veio na minha mente Gente, cheguei aqui no salão A Mia dormiu, ela foi dormir Mas o meu cabelo está desse que eu moro E coloque nos comentários o que vocês acham que eu vou fazer nele, hein Será que você vai cortar curtinho? Vai, será? Ih, vai ter uma mudança aí, hein? É Surpresa Ficou curtinho Ficou Ih, será que está desse tamanho, atrás também, gente? Vamos pro tratamento agora Gente, eu tô aqui com a tia Cris Ela vai explicar o que eu vou fazer no cabelo Oi, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer um alinhamento térmico no cabelo dela Esse tratamento não tem formol, tá? É a base de aminoácidos Então, assim, pode ser usado em criança, adolescente Gestante, geralmente, quando o médico autoriza Mas é um produto totalmente seguro E pode ficar tranquila Não vai deixar o cabelo liso, lambido Vai deixar o cabelo alinhado, bacana Depois a gente vê o resultado Isso, e Manu, como estava com os frizz aqui, tudo arrepiado Vai ficar legal agora, hein? Vai ficar lindo Então, vamos embora, bote? Vamos! Eu acho que o seu cabelo vai ficar roxo Ai, mãe, para, que isso dali é azul É? Azul? Bela, é um espetáculo, tá? Esse cabelo aqui Que cabelo Que cabelo Daqui a pouco, o senhor Não, é lindo, cheio Não, quando tiver mais velha, vai fazer umas mechas Aí vai vir com a tia Cris, deixa ela loura Já pensou, mamãe? Não, você não tá com assim, ó É, tudo é careta Tá, manda muito careta É, mas daqui a pouco, vamos ver, tá, mamãe? Sério Não tem pulmão, né? Não, essa empresa é muito séria Nunca não trabalha com a mão Nunca, aqui me falam Nossa, meu almoço Ardeu Não senti cheiro nenhum, gente Não senti cheiro nenhum Ardei, não tem nada Eu sei, porque eu já fiz Então é uma coisa insuportável E ela, gente, fechou doura na minha cara É E o cabelo vai de lá passando mal É, é uma empresa conhecida Não é uma coisa assim Eu trabalho com produtos de qualidade Não é aquela Ah, comprei ali na lojinha Não, é produto bom mesmo Não, é verdade Não tem cheiro nenhum Impressionante Tô impressionada Tô aqui chocada Até que eu tô gripada Tô chocada E é cheirosa É É cheirosa Porque eu faço Eu fazia, né? Muitos anos eu não faço E tá muito bonita Olha, gente Produto aprovado pela Anvisa Zero por cento de football Não libera valores Vapores irritantes 100% Depois que ele vai todo pronto Ele vai... Vem lá, gente Vem lá Vem doendo Vem doendo Vai ficar lindo o cabelo Tô achando que o Manu Vai querer ficar Sendo de cabelo liso, hein? Também tô achando, hein? Porque esse cabelo liso Vai ficar um luxo Tem que achar no lado Ali vai Não vai não Tô achando que o cabelo puxa, tá vendo? Aqui na luz, olha Ó Brilho Abus Molt Barulo Car Nós Ir Barulo Tchau, tchau. Gente, olha como ficou. Ficou muito lindo. Olha o corte, Alice. Vem, Katia, aqui. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, tá? Tá. Então a gente vai ter flor da mãe. Nossa, ficou lindo. Então foi esse o vídeo. Espero que você tenha gostado. Dê salve se você gostou. Se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos. Peixinho entre lá, todos no vídeo. Tchau, tchau. Gostou, Manu? Gostei. Olha o corte. Com o corte da tia Laís. Obrigada, tia Laís. Com o corte da tia Laís. Obrigada, tia Laís. Arrasou. Vai. Solta. O corte da tia Laís. Ok. Tchau, tchau. Tá estalqueando quem, Manoel? Mãe, olha. Tá estalqueando quem, Manoel? Tá detório, tô vendo a gente frango. Eu achei um livro, eu não sabia. Eu quero livro. Tá estalqueando quem, Manoel? Não, tá estalqueando quem. Tchau! 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 Tchau!